Barreiras impedem o acesso dos veículos e placas avisam sobre a interdição deste retorno na MG 050, na chamada curva da MBL. As obras no local terminaram no início do ano. Quando fecharam a primeira vez, a Nascente Gerais enviou um e-mail para nós falando que era falta de pagamento, recebimento de pagamento da rodovia. Aí, logo em seguida fecharam, depois falaram que era falta de sinalização, que não estava pronta. Agora estão alegando falta de documentação por parte da MBL para liberar a pista aqui e não dão previsão de quando será liberado. Os caminhões que saem da empresa e precisam retornar para Divinópolis têm que seguir por mais alguns quilômetros até o trevo de acesso a São Gonçalo do Pará e só depois pegar a rodovia no sentido contrário. Dá mais de 5 quilômetros para a gente ir lá e voltar aqui novamente, não mexer no frete nem nada. A gente vai num, eles falam que é outro, passa para um, passa para outro e não sabe o que fazer mais não. Cansados de esperar pela liberação do retorno, motoristas e moradores da região chegaram a retirar as barreiras que bloqueiam o acesso à via. Se tivesse obra aqui, a gente estaria esperando a obra terminar, tudo bem, mas não tem obra, não tem nada, ninguém sabe o que está acontecendo, não dá uma satisfação, é um absurdo. Quem vive nos bairros às margens da MG 050 também reclama do trajeto maior para chegar e sair de casa. Principalmente agora com o aumento da gasolina, o momento que a gente está vivendo de crise econômica, se torna difícil porque nós temos que passar no mínimo 3 quilômetros até o trevo de São Gonçalo e depois mais 3 quilômetros para a gente poder fazer o retorno. No bairro Chácara Bela Vista, próximo à ponte do Gafanhoto, outro problema é a falta de travessia para pedestres. A gente fica correndo risco mesmo, porque a gente espera para atravessar até o meio das duas pistas, aí chega do outro lado e já começa muito carro passando, indo e vindo. E a gente fica às vezes até mais de 5 minutos esperando. Os moradores dizem que já se reuniram com a concessionária que administra a rodovia, mas ainda não conseguiram resolver os problemas. Eles dão uma satisfação para a gente, o que está acontecendo e o que vai ser feito, é o mínimo, né, que nós, acho que a gente merece. Ela mexeu com a empresa que a gente pertence aqui, a gente faz frete para ela, não tem jeito de fazer nada. Nós mexemos com a Nascente, também diz que não tem jeito de fazer nada, diz que eles, é um outro órgão que deve, alguém deve a alguém e não quer pagar. Só que quem fica pagando o preço é nós. O que é isso?